Ah, vamos nessa! Sniper de bambu. É isso mesmo. Hoje botaremos os terror contra os nossos meninos. Os inimigos sentirão terror e tomam uma flechada no meio da força. É hoje que eles conhecerão a lenda Mito. Eu. Vamos lá, né? A ideia é o seguinte. Hoje promete. Promete ser um e pra caralho que faco e flecho na direita. Agora que bora. Prontamos. Eu comecei com machado, não era pra ter começado com machado. Se fodeu. Se fodeu. Deu a crash. É, gente. Eu disse que ia começar, né? Assim que der. Assim que der. O que é isso, tio? Você tá muito grosso. Toma! Vem cá, rapaz. Puta merda. Fodeu. Cagão sem exceção. A carro. A carro. A carro. Matei-o. Matei-o. Eu grito de guerra. Toma! Toma! Eu tô batendo meus amigos. Já tô tão noiado. Toma! Toma! Vamo lá! Toma! Já foi um. Deitei, deitei um. Foda! Aqui não é porque o cara é um animal. Isso, tio. Toma na cintura. Perdeu. Perdeu. Isso aqui? Eita porra! Não, José. Aqui não. Nossa! Toma nas costas. Perdeu. Opa! Toma! 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 Boa senhora! Não dá, né, tio? Opa! Que isso? Eu tava defendendo. Ah, eu... Oh, rapaz. Valeu, tio. Thanks. Thanks for messing. Let's get back to it. Toma! Nossa! F***! 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 Eu quase ofensado. F***! 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 Quebreteu o pescoço! Eu queria ser arqueiro, me deixa ser arqueiro. Pronto, conseguirei jogar já. Toma! Toma! Corre! Opa! Injecível concluído. Vai! Leva! Isso, rapaz! Ela correu! Porra, rapaz! Cadê meu pau? Ae! Como prometido no início do vídeo, né? Opa! 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 Pronto! Toma! Uns dois dois ali, tem uns dois dois ali. Tem que acalto do ti não, rapaz. Pode parar e ficar pulando aí. Fora! Quer arqueiro, rapaz. Quer Snipe! Snipe! Vai na frente! Toma! Útil! Foi mal! Corre que estou avançando! Corre! Corre que estou avançando! Corre! Só no meio de todo mundo ali. Uhul! Corre! Só corre! Opa! Ó! Isso é mais um foco! É... Uma arqueira não é muito boa com faca. Não! Vou voltar! Voltarei! Voltarei! Ó! Acertei! Ó! Ó! Eita Nossa senhora, passou Não, o culpado não morreu, olha lá Flechada Ataca as portas Nossa senhora Tomou 3, 2 flechadas Não morreu Isso, sou aliado Eu já pareci pegando fogo ou não? Isso é sacanagem O jogo é muito louco Já pareci pegando fogo Toma Esse cara é imortal Toma Toma O Galera O O O O O O Olha lá Conexão perdida O 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